Acessórios baratos para lojas de R$ 1,00? Oi, eu sou o Leandro Souza e nesse vídeo eu vou te mostrar acessórios baratos para lojas de R$ 1,00 e também te apresentar fornecedores para você estar encontrando esses acessórios pelo menor preço. Por isso, se você é alguém que se interessa em conhecer fornecedores para lojas de R$ 1,00 e encontrar preços baixos, fique ligadinho nessa informação, porque ela poderá ser uma das mais importantes que você já viu na tua vida. E ainda nesse vídeo eu também vou te mostrar como ter acesso grátis ao melhor fornecedor nacional de produtos para loja de R$ 1,00. Esse é o principal fornecedor dos lojistas e você não pode deixar de conhecer ele. Sendo assim, fique ligadinho para não perder nenhum detalhe. Se você é novo aqui no nosso canal e ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder as nossas novidades. Porque aqui no meu canal eu sempre estou trazendo contatos de fornecedores. Por isso, se você está sempre correndo atrás de fornecedores e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder as nossas novidades. Trabalhar com a revenda de produtos para loja de R$ 1,00 é sem sombra de dúvidas uma excelente opção de você lucrar muito empreendendo. Isso porque produtos aí de loja de R$ 1,00 são produtos muito baratinhos e que tem aí muito giro. Ou seja, por se tratar de produtos baratos, são produtos que as pessoas se interessam bastante em estar comprando. Esse tipo de loja faz muito sucesso, principalmente em comunidades carentes. Ou seja, lugares ali mais humildes, onde as pessoas não têm muito dinheiro para estar comprando utensílios e diversos produtos e precisam de alguém que venda produtos por um preço baixo. Por isso, se você é alguém que gosta da ideia de empreender e quer trabalhar em um ramo extremamente lucrativo, sem sombra de dúvidas, vender produtos aí em uma loja de R$ 1,00 pode ser uma boa para você. Acessórios baratos para loja de R$ 1,00? Agora eu vou começar a falar contigo a respeito de acessórios baratos para loja de R$ 1,00 e te mostrar onde encontrar esses acessórios pelo menor preço. E ainda nesse vídeo eu também vou te mostrar como ter acesso grátis ao melhor fornecedor nacional de produtos para loja de R$ 1,00. Fica aí mais um pouquinho que você não pode perder por nada essa informação incrível e secreta. Copo! Trabalhar com a revenda de copos é uma excelente opção para você ganhar dinheiro em uma loja de R$ 1,00. E na tua loja de R$ 1,00 você pode trabalhar revendendo copos de plástico, e também os famosos copos americanos. Para começar, eu quero falar contigo a respeito do Dallas Comercial, que é o fornecedor que trabalha com copos plásticos. E você poderá estar vendendo aí em tua loja de R$ 1,00. Esse fornecedor tem opções aí para você estar comprando esses copos por um preço muito baixo. E você poderá estar revendendo eles aí em tua loja de R$ 1,00 com uma boa margem de lucro. Recomendo a você que conheça o site do Dallas Comercial, que eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo. Lembrando que para você ter acesso aí aos preços lá no site do Dallas Comercial, você vai precisar fazer um rápido cadastro. Esse cadastro é muito rápido. Você não vai demorar nem 5 minutinhos para fazer. Eles vão apenas ali pedir algumas informações básicas para você e você poderá aí estar colocando lá essas informações para já ter acesso imediato a todos os preços do catálogo desse fornecedor. E lembrando que além de trabalhar com copos, você também trabalha com vários outros tipos de produtos que você também pode acrescentar em tua loja de R$ 1,00. Por isso, se você tem intenção de vender copos na tua loja de R$ 1,00, eu recomendo a você conhecer aí o Dallas Comercial. E se você tem interesse de vender copos de vidro do tipo copo americano, aí eu recomendo a você conhecer o Tenda Atacada, que é também um fornecedor aí que oferece copos para um preço bom para você vender em uma loja de R$ 1,00. O link do site aí do Tenda Atacada, eu também vou deixar disponível aqui na descrição para você estar conhecendo. O Tenda Atacada é mais um fornecedor também que você pode estar usando aí para estar comprando produtos aí para tua loja de R$ 1,00. Lembrando que esses dois fornecedores de copos que eu trouxe aqui, trabalham com produtos para loja de R$ 1,00 e também produtos para outras lojas aí. Trabalham, por exemplo, também com produtos de R$ 1,99 e outras variedades aí um pouco mais caras. Mas no geral, você pode estar aproveitando esses fornecedores aí para estar comprando aí também alguns produtos para tua loja de R$ 1,00. E ainda nesse vídeo, eu também vou te mostrar como ter acesso grátis ao melhor fornecedor nacional de produtos para loja de R$ 1,00. Segura um pouquinho aí porque essa informação está incrível e ela será a mais importante que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Então fique aí ligadinho para não perder nenhum detalhe. Pints Pints são outro tipo de acessório barato que você pode vender em tua loja de R$ 1,00 lucrando muito. E esse é o tipo de produto que você pode lucrar mais de 100% em tua loja de R$ 1,00. E você poderá encontrar Pints no atacado para revender em tua loja de R$ 1,00 através da Shopee, por exemplo, que tem diversos fornecedores que oferecem pints. Esse aqui que está aparecendo na tua tela agora, por exemplo, está com esse kit onde cada unidade de pints sai por apenas R$ 0,45. É isso mesmo que você ouviu. Cada unidade de pints vai sair por apenas R$ 0,45. E você também poderá estar vendendo esse tipo de produto em tua loja de R$ 1,00. Nesse produto aqui você consegue lucrar mais de 100% lá em tua loja de R$ 1,00. Então, se você quer encontrar fornecedores de pints para a loja de R$ 1,00 eu recomendo a você ir lá na Shopee e colocar lá no campo de busca Pints no atacado. Ao digitar Pints no atacado você vai ver que vai aparecer diversos anúncios de fornecedores presentes lá na Shopee que trabalham com pints no atacado. Mas além dos fornecedores da Shopee tem também esse aqui Mundo Variedades. O Mundo Variedades também oferece diversas opções de pints para a loja de R$ 1,00 e lojas de utilidades aí no geral. Então, é também mais um lugar que você pode estar aí encontrando pints aí para a tua loja de R$ 1,00. Se você tiver interesse em conhecer o site desse fornecedor aqui que é o Mundo Variedades recomendo a você também ir aqui na descrição que eu vou deixar que eu vou deixar disponível aí para você o site dele. Fechado? No início desse vídeo eu prometi te revelar o melhor fornecedor nacional que trabalha com produtos para a loja de R$ 1,00. Esse fornecedor é simplesmente incrível e tem opções de produtos extremamente baratos no atacado que você poderá estar revendendo em tua loja de R$ 1,00 lucrando 100% ou mais. Se você tiver interesse de conhecer de graça esse fornecedor eu recomendo a você que você vá até aqui na descrição e clique no primeiro link que eu deixei disponível porque eu fiz um outro vídeo aqui no meu canal onde eu vou mostrar uma lista grátis com os melhores fornecedores para a loja de R$ 1,00. E dentro dessa lista grátis que eu fiz eu vou apresentar esse fornecedor especial que é o melhor da atualidade para você estar encontrando produtos para a loja de R$ 1,00. Por isso se você tiver interessado em conhecer ele e vários outros fornecedores para a loja de R$ 1,00 vai aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Essa lista grátis que eu vou te mostrar é de grande valia para você que está querendo comprar produtos baratos para a loja de R$ 1,00. E sem sombra de dúvidas é uma das principais informações que você precisa ter acesso antes de montar a tua loja de R$ 1,00. Por isso se você ficou interessado de conhecer o melhor fornecedor para a loja de R$ 1,00 e vários outros fornecedores presentes em nossa lista grátis vá aqui no primeiro link da descrição do vídeo e aproveite essa oportunidade incrível que eu não posso garantir que estará disponível por muito tempo. Espero de todo o coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se você te ajudou deixa teu like e compartilha ele com teus amigos para que assim essa informação possa estar ajudando mais pessoas. Se você deseja ter acesso ao fornecedor em especial que você está tendo dificuldade de encontrar na internet deixa aqui no campo de comentários o tipo de fornecedor que você quer que eu mostre aqui no canal porque eu vou estar olhando aí teu comentário e com toda a certeza vou estar anotando a tua sugestão com carinho. Esse aqui foi mais um vídeo que foi pedido por nossos inscritos que estavam querendo que eu mostrasse fornecedores para a loja de R$ 1,00. A tua sugestão também pode ser a nossa próxima ideia de vídeo. Por isso deixa aqui no campo de comentários o tipo de fornecedor que você quer que eu mostre no próximo vídeo aqui do meu canal que eu vou estar olhando aí com todo carinho fechado? Um grande abraço que Deus te abençoe e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti